Se você está com acne e não está conseguindo sair de casa porque a sua autoestima está assim, abaixo de solo, de chinelo, vem comigo, que eu tenho 5 motivos pra você sair de casa assim. E aí minha gente, estou aqui, como estão vocês? Vamos erguer a autoestima, vamos elevar essa autoestima, vamos voltar pro eixo, rapaziada, minhas meninas maravilhosas, meninas e meninos, né, porque tem meninos aqui também, e aí às vezes eu falo meninas e eles ficam chateados. Mas gente, esse vídeo é um vídeo inspirador, eu vou te dar 5 motivos reais, tá, com dados, pra provar pra você que você não é uma pessoa que está sofrendo sozinha, meu amor, vem aqui, a gente vai dar as mãozinhas, a gente vai, o que, juntas, tá? Vamos elevar essa autoestima, vamos se erguer, tá, vamos unir as nossas forças pra que a gente consiga sair de casa e aceitar a nossa dificuldade pra se tratar da melhor maneira possível. Mas antes da sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, inscrevam-se todos vocês! Ativem o sininho das notificações, tá, porque são 3 vídeos na semana. E deixa o like aqui no vídeo, tá, não é assim, é assim, tá? Deixa o like aqui no vídeo, Patrícia, desde que você vai ficar muito feliz. Mas tem mais delongas no outro vídeo. Se você está com autoestima tão baixa que não está conseguindo nem sair de casa, eu quero que você deixe aqui nos comentários. A gente vai deixar registrado um antes e depois desse vídeo. Quero que você comente agora. Su, não estou conseguindo sair de casa porque eu estou com muita espinha, eu me sinto assim, assim, assim. Desabafa! Desabafa, amor, vem que tem. Desabafa aqui comigo que eu vou adorar. E daqui a uma semana, colocando algumas coisas que eu vou te falar aqui em prática, você vai voltar nesse vídeo e vai comentar pra mim como você está. Ou você vai me chamar lá no direct do Instagram, e vai me contar como você está se sentindo. Que eu tenho certeza que você vai se sentir melhor. Su, mas é fácil você falar de autoestima agora, porque você está só com manchinhos no rosto. Gente, eu trabalho com a autoestima de vocês, eu tento trabalhar isso em mim e em vocês também, desde quando eu fiz a família com o Alputã. Seja na minha pior fase, seja na minha melhor fase, eu estarei sempre aqui ajudando vocês a elevar a autoestima. Quando eu falo de aceitar a nossa dificuldade, antes de eu falar das dicas, eu não falo pra você aceitar que você tem acne, e ai, eu tenho acne, fazer o quê? Não, não é isso. Eu tenho acne, porém, eu vou manter o meu emocional equilibrado pra que eu consiga me tratar da melhor forma. Mesmo porque, uma das principais causas da acne é sim o emocional. Quando a gente se abala, quando a gente se desequilibra, quando a gente deixa que essas energias negativas mesmo nos rebaixem, é lógico que a nossa pele vai piorar, a nossa pele vai sentir. Por que, então, o número de pessoas com acne aumentou depois que começou a pandemia, depois que as pessoas começaram a ficar mais presas em casa? Aumentou muito e não é só por conta da máscara. Afinal, as pessoas estão dentro de casa, quase não usam máscara. Sim, pelo emocional. Existem estudos que comprovam isso, que houve um agravamento nos casos de acne, claro, pela máscara, mas principalmente por conta do emocional. Então, vem comigo, não sai desse vídeo que ele tá muito importante. Primeiro ponto, quanto mais você negar o que está acontecendo com você, mais você vai demorar pra se tratar e pra melhorar. Isso porque a nossa mente entende que aquilo é uma forma de defesa do nosso emocional. Então, você não tá saindo de casa pra você se sentir bem. Então, o seu emocional, ele vai entender que só quando você está dentro de casa que você está bem. Aí, na hora que você precisa sair, você gera uma crise de ansiedade, você gera uma crise, às vezes, até de pânico por não querer sair, com medo do que outras pessoas vão dizer, do que as pessoas vão pensar. E, automaticamente, o nosso corpo repele isso. E como ele repele? Desregulando todo o nosso emocional, consequentemente, os nossos hormônios, e causando ainda mais acne. Então, tudo bem, eu tenho acne, vou me tratar, começar a sair aos poucos. E quando eu digo em sair, eu não falo assim, pega hoje e sai sem maquiagem, vai ali pro portão e sai. Não, é um treino diário da gente entender que tá tudo bem. Segundo ponto, se isolar só aumenta ainda mais as chances de depressão. E a gente já sabe que depressão também é uma das causas da acne, justamente pelo que eu falei no começo do vídeo pra vocês. O nosso emocional desregulado é a acne na certa. E não só a depressão, como demais problemas psicológicos, como crises de ansiedade, crises de pânico, que também geram um descontrole hormonal, causando assim mais acne e mais inflamações. Nossa, sua, eu tenho acne, mas assim, tava tudo bem. Aí agora do nada ela inflamou, tá doendo muito. Claro, podem ser diversos gatilhos, mas preste atenção no seu emocional. Eu tenho certeza que você pode estar passando por um estresse emocional muito grande, que tá fazendo com que a acne surja no seu rosto e também no seu corpo. Terceiro ponto, você não está sozinha, você não está sozinho. Sabe por quê? Agora eu te dou dados, tá? Dados. 90% dos adolescentes e 56,4% dos brasileiros sofrem com acne. É mais comum do que você imagina, meu amor. 56% da população brasileira sofre com acne. E se você é adolescente, 90% dos adolescentes sofrem com acne, você não está sozinho, você não está sozinha. Olha só. Quarto ponto, casos de dermatilomania aumentam quando a gente se isola mais. Eu já trouxe um vídeo aqui explicando pra vocês sobre o que é dermatilomania, que é um transtorno, né, de escoriação, de você ficar se cutucando, se arranhando. Isso faz com que a sua acne piore e também é um transtorno psicológico que precisa ser tratado. Então, quanto mais você se isolar, mais o seu emocional vai desestabilizar, vai desequilibrar e piorar o seu quadro, justamente por você estar se cutucando. É o que eu disse ali no nosso segundo ponto. Você acaba desenvolvendo outros problemas psicológicos que você não tinha, que você depois precisa de tratamento. Aí fala, nossa, mas mais essa eu tenho que gastar? Então, amor, é mais um motivo pra você não se esconder, pra você não se isolar, porque isso vai trazer mais transtornos, isso vai desenvolver mais problemas psicológicos, mais coisas pra você tratar e ter que, de repente, se entupir de remédio, que é o que a gente não quer, né, meu amor? E quinto principal ponto, que pra mim, esse é o principal, que foi o que me transformou. Quando você aceita a dificuldade que você está passando, seja ela qual for, tudo se transforma. Sabe por quê? Quando eu digo em aceitar, eu já falei isso pequeno no começo, mas agora eu vou explicar de uma outra forma. Quando eu digo aceitar, a gente passa a enxergar essa dificuldade com outros olhos. Aí você tem que fazer a seguinte pergunta, o que eu preciso aprender com isso? Por que que isso está acontecendo comigo? Não é porque não comigo. Por que está acontecendo, né, agora? Por que eu estou precisando passar por isso? O que que Deus quer me mostrar com isso? Seja lá o que você acredita, tá? Não estou falando de região. Mas, eu percebi, que quando eu passei por isso pela primeira vez, que eu era modelo, né, na época eu trabalhava muito com a minha imagem, era justamente pra me ensinar, que o ego, não leva a gente a lugar nenhum. Que o ego, nos fere, em vez de nos fazer crescer. Então, eu entendi, quando eu aceitei, eu entendi a transformação, que eu poderia gerar na minha vida, passando por aquele processo. Todo o processo de lidar com a acne, é um processo de aprendizado. E quanto mais a gente posterga esse aprendizado, e esse entendimento, mais a gente posterga a nossa melhora, mais a gente posterga o nosso controle, nosso autocontrole, o controle da nossa saúde, o controle da nossa autoestima. Ai, isso, mas eu tenho a estima baixa por conta da minha pele. Tá, nem sempre. Tá, você pode, de repente, se tratar, tratar sua pele, ficar com a pele linda, maravilhosa, e continuar tendo o problema da autoestima. Porque você sempre vai depender do outro, você sempre vai depender da opinião do outro, você sempre vai depender do julgamento do outro. Quando a gente fala sobre autoestima, a gente tem lá o que a gente pensa sobre a gente, o que os outros pensam sobre nós, e o que a gente acha que os outros pensam sobre nós. Percebe que dois estão voltados para as outras pessoas, e um só voltado para nós? Então, o julgamento do outro, a gente fica sempre pensando no que o outro vai fazer. Só que, na verdade, nós somos a primeira pessoa a se julgar. A gente não sai de casa quando a gente tem espinho, porque a gente se julga primeiro, a gente fala assim, meu Deus, eu tô com o rosto todo cheio de espinho, eu tô toda vermelha, como que eu vou sair de casa assim? As pessoas vão falar que eu tô horrorosa. Quem que tá pensando primeiro que você está horrorosa? Você? Eu falo isso porque comigo foi assim. Eu era a primeira pessoa a me julgar. Nossa, mas eu tô muito feia, meu Deus, se eu sair assim, as pessoas vão sair correndo de perto de mim. É lógico que as pessoas vão sair correndo de perto de mim. Eu já espantava elas com o meu olhar. Eu tava com um olhar de tanta raiva do que eu tava passando, de tanto ódio de mim mesma, que eu espantava toda e qualquer pessoa de perto de mim. Até mesmo as pessoas que me amam. Claro que existe a maldade do ser humano, existe a maldade das pessoas que falam mesmo, que comentam mesmo. Mas nós somos a primeira pessoa a julgar. E eu garanto pra você, quando você se libertar, quando você começar a sair de casa sem maquiagem, quando você começar a não ligar pro julgamento do outro, eu tenho certeza absoluta que você vai se transformar. A sua autoestima vai se transformar. O seu eu vai se transformar. Eu quero que você deixe aqui nos comentários pra mim se você acredita nisso e se você vai colocar em prática esses cinco pontos que eu coloquei, que você vai pensar nesses cinco pontos e vai fazer o inverso. E não é uma coisa fácil, tá? É um desafio, mas não diga que é difícil. É um desafio. Todos os dias você vai tentar se olhar e achar as coisas que tem de bom em você. ver o que tem de bom, ver o que tem de qualidade. Nós temos efeitos e qualidades e isso não se resume só à nossa estética, tá? Se eu ficar aqui falando tudo o que eu preciso falar, eu vou falar, sei lá, dois dias seguidos sem parar, mas eu trarei mais vídeos de autoestima aqui pra ajudar vocês, tá bom? Então vai aos poucos, tá? Vai saindo aos poucos, vai trabalhando isso aos poucos que eu tenho certeza absoluta que você vai se transformar de muitas maneiras. Então é isso, né, gente? Pra muito mais sobre acne, skincare, resenha de produtos, autoestima. estarei sempre aqui com vocês e por vocês. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!